Boa tarde a muitas e todas. A gente queria destacar que a nossa presença aqui não é um ato de contra, é um ato a favor. A favor do direito de mais de 20 milhões de crianças que hoje têm de alguma forma a sua convivência com o pai ou com a mãe restringida ou constrangida. A lei da casa compartilhada, ela vem exatamente para enfrentar essa situação, é um remédio bom. As 20 milhões de crianças que hoje estão em guarda unilateral, ou seja, estão sob a guarda de somente um dos genitores, têm uma chance muito maior de sofrerem por os atos da alienação parental e desenvolverem o que chamamos de assíndrome da alienação parental. Uma série de ensinos, as quais elas vão levar para o resto da vida. Então essa iniciativa aqui é de pais e mães, não em causa própria, mas sim pelo bem-estar e pelo dentro de nossas crianças. Então o importante é que a sociedade brasileira reconheça que hoje tem esse mecanismo fabuloso que é a lei da guarda compartilhada. Então a gente pede que utiliza os meios de comunicação, as redes sociais, para propagar esse ato, que é o ato de amor e carinho às nossas crianças, que é o direito de conviver de maneira sadia com o seu pai e com a sua mãe. Obrigada. 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 Obrigada.